E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar sua mente E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você Um pé cheio de tão fácil Assume, ó É Alex Ferrari fazendo parabéns A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você É Alex Ferrari fazendo parabéns E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Assim, ó E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Eu vou te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar sua mente Barabara, 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 barabara É Alex Ferrari fazendo parabéns Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês vai Barabara, barabara Assim, ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL